E a Receita Federal liberou a consulta do segundo lote de restituição do imposto de renda e já divulgou também a data do pagamento. Desde sexta-feira já é possível consultar quem tem direito ao reembolso no segundo lote de restituição do imposto de renda pessoa física 2024. São quase 6 milhões de brasileiros que serão beneficiados. Ao todo vão ser devolvidos 8,2 bilhões de reais. Entre os que terão prioridades neste lote, há pelo menos 140 mil idosos com mais de 80 anos de idade e um milhão de pessoas entre 60 e 79 anos. Nesse segundo lote de restituição da Receita Federal, em Mato Grosso do Sul, serão liberadas restituições a 90.574 contribuintes, no valor de mais de 133 milhões de reais. O pagamento será feito dia 28 de junho. O delegado da Receita Federal, Zumilso Custódio, explicou que é importante fazer a consulta para saber se o contribuinte caiu na malha fina ou se tem algum valor a receber. E lembrar também que a data de entrega da declaração é um dos critérios para o pagamento da restituição. Para saber se a restituição foi liberada, acesse a página da Receita Federal pelo site gov.br barra Receita Federal ou pelo aplicativo Meu Imposto de Renda. O pagamento da restituição é realizado na conta bancária, informada na declaração, de forma direta ou por indicação de chave PIX. Caso o depósito não seja feito por algum motivo, os valores ficarão disponíveis para resgate por um ano no Banco do Brasil, no site bb.com.br ou pelo número 4004-0001. Após esse período, o valor pode ser requerido pelo ECAC no site da Receita Federal. Tchau!